oi gente hoje mais uma vez nós vamos no manque que é de hambúrgueres e tudo mais e o que dia hoje 31 de maio mais uma vez vamos lá e vou mostrar tudinho oi gente hoje é dia 2 hoje é dia 2 de junho e nós vamos passear um pouquinho agora que agora começou a nossa hora de folga que amanhã estamos de folga então vai passar um pouquinho fazer umas coisas eu preciso comprar algumas coisas para fazer vídeo aproveitar a folga de amanhã e eu vou mostrar tudinho para você certo olha aí como não podia faltar eu peguei aqui um sorvete de brownie com chocolate e macho ela quando que deu 2,95 é 2,95 na rola que aí no brasil é que bom então vou aproveitar meu sorvete de minhas 30 euro não vou comprar até aqui eu não vou ficar na praia imagina protege do sol gente estamos aqui no continente porque eu quero ver se tem umas fantas diferentes que tem aqui em portugal que estreou agora há pouco tempo e também eu quero ver com os miojos diferentes porque a gente conseguiu comprar um miojo direto da china e aí eu quero ver outros miojos diferentes para poder experimentar experimentar com vocês e mostrar como é que é e é e é vamos ver se tem jogo de coco em promoção a gente está louco para comprar o jogo de coco para mostrar para vocês mas é o único que ainda está a carolho aqui fora na promoção uma promoção mas aqui lembra esse é o do que eu tirando lá esse aqui também que ele jogou mas será que esse aqui é legal o porquinho e aqui nessa parte do continente tem uma coisa muito bonitinha de decoração quanto será que está isso quanto será que está isso 4,90 4,90 4,90 ai esse aqui achei de nada gente só para dar um update que a gente conseguiu pegar umas bebidas diferentes para mostrar para vocês não era o que a gente estava esperando mas acho que vai ser bem legal de qualquer jeito porque é bem diferente vamos ver aí acho que esse blog provavelmente vai depois dos vídeos então vocês já vão saber quais são essas bebidas ou se não sabem correm lá para ver gente olha a compra que fizemos depois eu mostro a vocês direitinho tudo compramos uma outra coisa muito legal também porque agora está ficando muito quente aqui e nós precisávamos de uma outra coisa bem importante até que mês que vem é nosso aniversário né amor não nosso aniversário mas é o meu aniversário e o dele então a gente resolveu se dar um presente e eu vou mostrar tudinho para vocês vou filmar isso aqui para o vlog gente a gente adquiriu uma coisa que vai nos ajudar muito nos vídeos olha aqui ó a gente vai poder ter um monitor para fazer os vídeos e olha aqui estamos fazendo um vídeo da Pringles agora que vai ficar muito top estou muito feliz hi hi bom dia pessoal eu estou testando a nova câmera hoje olha aqui ó estou vendo a Carol Pinheiro ali ó na tv então vocês podem estar ouvindo ela no fundo do vídeo mas estou muito feliz com esse presente que eu ganhei e tem muitos vídeos legais para fazer muitas coisas boas e eu tenho que testar ela agora estou testando em luz natural vamos ver tem que fazer vários testes e é isso gente vamos ver como é que vai ser os próximos vlogs cheios de mais detalhes e mais qualidade até a próxima tchau oi gente hoje hoje dia hoje dia 8 de julho e nós estamos aqui agora já é meio dia já trabalhei nos vídeos já trabalhei nos as minhas coisinhas já organizei algumas coisas em casa e nós estamos indo agora para o mar shopping eu vou levar vocês estamos indo no mar shopping a gente vai pegar um Uber agora pegar um Uber e vamos chegar bem rapidinho no mar shopping eu vou mostrar tudo para vocês quando chegar lá beijá o UberX é um Uber Mercedes aí o Gabi estava falando agora que o Uber que a gente vai pegar o UberX é um Uber normal e vai vir uma mercedona para nos buscar e vai ser tipo quantos quilômetros daqui o mar shopping olha ali a estação de metro aqui atrás só que o metro não leva no mar shopping então por isso que a gente tem que pegar o Uber e a passagem de ônibus aqui ia dar para nós dois mais cara do que pegar o Uber então com conforto e tudo mais né é melhor pegar o Uber o que é que a gente tem que pegar o Uber se a gente tem que pegar o Uber e a gente tem que pegar o Uber Olá, bom dia. A gente tem que pegar o Uber e o Uber e o Uber? Exatamente, sou eu mesmo. Olha que cheiro bom que está aqui. O Uber e o Uber 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 a gente vai ver aqui na pizza hut se tem um rodízio ah, eu acho que está ali ah não, mas esse é aquele que a gente foi que era da noite tinha um rodízio aqui na hora do almoço que era 6 e pouco vamos ver se ainda tem agora, porque a gente está morrendo de fome a meio dia, a gente tem que fazer várias coisas aqui no shopping e a gente queria ver se almoçava antes de tudo nós acabamos de gravar para vocês um vlog sobre a pizza hut que eu não sei se não, vai ao ar depois desse vlog então vocês daqui a pouquinho vai ter esse vídeo da pizza hut aí para vocês verem ou vai antes, já não sei e nós estamos aqui no Mara Shopping e eu estou testando a câmera e tal e o que a gente tem que fazer? a gente tem que ver uma meia para ti tem que ver a calça ele comprou uma calça de moletom bem legal que eu gostei que coube em mim ficou bem legal então eu queria ver se ainda está na promoção e era isso vou querer comer um sorvete eu já estou fazendo assim mas a minha mãe sempre diz quando a gente vai no shopping a gente tem que comer sorvete entendeu? tem que continuar a tradição familiar sempre comer sorvete no shopping olha que a Bita cheia de promoção então gente estamos aqui na Sport Zone e eu encontrei uma pochete da Nike por 19 euros e alguma coisa e o Gabi está procurando meias a gente já foi em uma outra loja que é a New York que é uma loja que tem coisas baratinhas assim o Gabi encontrou uma calça para ele de moletom bem bonita eu experimentei algumas coisas mas as coisas que eu mais gostei eram mais caras então eu não não quis muito mas eu vou levar essa pochete aqui faz tempo que eu queria e está um preço legal para ser da Nike e acho que pochete aqui é uma coisa mais diferentona é legal que seja de uma marca que tu gosta e eu gostei também dessa cor e tal meio rosé gold aqui também e é isso gente, olha o que eu encontrei 7,99 isso aqui 8,99 e esse aqui 8,99 cabe 4 litros olha ali a torneirinha rosé gold aqui em cima a rosé gold coisa mais linda isso aqui 4 litros para botar em casa e botar em uma festa alguma coisa assim muito show a gente está aqui no Jumbo tem muita coisa legal sofá cama 109 é simplesinho mas é sim se fosse cinza eu gosto do meu roma Bebeck então cabelecei olha aqui as alunfadinhas 13,99 legal legal parece boba da planta parece boba da planta ai gente tem tanta coisa linda tem as marmitas as térmicas ai que bonitinho 5,49 com essas coisinhas 7,99 edredão edredão uma prateleira essas coisinhas essas coisinhas são 16,99 bem bonitinhas essas coisinhas olha isso aqui que bonito all good things para botar café da manhã ai que lindo que amor 6,99 aquele ali eu tenho bem igualzinho só que é rosil eu adorei essas como é que é isso aqui para decorar ou até para botar como parteleirinha assim parteleirinha no bandejo gostei desse aqui também eu amo vela eu amo vela olha esse aqui 5,99 olha que bonitinho esses caqui se eu matasse mosca aquele ali seria meu matar mosca mas como eu não mato eu comprei a minha por 8 e pouco que eu vou mostrar para vocês depois a vez 5,15 litros a minha é bem linda foi 8 1,10 acho que eu estava tapando o microfone ai que show quantos? 2 2 2 eu vi está 15 vamos ver essa maquininha de fazer pipoca muito bonitinha isso aqui está 99 parece aquelas antigas olha essa aqui 21 essa aqui what the fuck is this? não sei o que é isso será que é para fazer o algodão de vocês? pode ser né com copo olha que linda as zebrinhas as zebrinhas olha que lindos esses conjuntinhos que top é que lindos olha que lindos essa cadeirona só que está 147 174 olha que lindos olha que lindos as prateleiras 13,91 estamos indo para casa agora já voltando para casa olha ele não vai vir só vai vir e eu vou mostrar as comprinhas que eu fiz que nós fizemos e que horas são agora? são 18 horas 19 horas e agora a gente precisa descansar que amanhã tem que trabalhar então como prometido para vocês eu vou mostrar as comprinhas eu comprei aquela pochetezinha que eu mostrei para vocês que era 19 euros e alguma coisa comprei esse coisinho aqui para amarrar o cabelo que é 1,50 na Lefts deixa eu ver a gente comprou no Jumbo esse coisinho aqui de dardos por 5 euros e alguma coisa também comprei essa jaquetinha aqui na Bershka por 19 eurinhos essa jaquetinha normal uma jaquetinha normal que eu quero fazer um DIY para vocês com essa jaqueta comprei também essa brusinha curta sabe como essas assim que eu estou usando são mais curtinhas comprei uma cinza também igual Gabi comprou meias 9,99 meia da Nike Gabi comprou também essa carça que é 9,99 diferente assim legal e nós decidimos comprar também esse coisão aqui bem chão de bola para a gente colocar água porque é um saco ficar colocando água e tal porque a gente usa daqueles galões grandões então esse cabe mais litros e é bonito e estava baratinho para a gente comprar então decidimos comprar e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado esses vídeos vão ao ar junto com outro vlog que tem vários dias comigo que é aqueles vlogs que eu apanho vários, vários dias comigo e eu espero que vocês tenham gostado então desses outros vídeos aí que apareceram também e sempre que dá eu tento gravar e mostrar para vocês nosso dia a dia e eu peço que vocês comentem aí digam o que mais vocês querem saber da nossa rotina e tudo mais e é isso até a próxima tchau 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 Tchau, tchau.